Ei você, é você mesmo, você que chegou agora no canal, não me conhece Meu nome é Joel Balcone, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho Sabe por quê? Porque eu estou postando vídeos de todo o processo de montagem de um motorhome Desse motorhome aqui que eu montei Eu filmei tudo e agora estou soltando os vídeos aos poucos Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse baú aqui, esse baú em cima da cabine Um carpete, aqui essa parte aqui toda arredondada para se você bater a cabeça não ter perigo de machucar Você vai ver todo o processo de montagem galera Aqui ó, é um baú que a gente colocou em cima da cabine para otimizar o espaço e ficou muito bom Beleza? Bora lá? Agora nós vamos fazer essa parte aqui ó Aqui vai uma madeira né, que aqui vai ser um baú Que vai ter uma porta aqui, em cima da cabine vai ser um baú Para a gente guardar um armário né, na verdade Então a gente vai dimensionar a madeira Para isso eu vou usar aquele mesmo molde que eu usei ó De papelão para fazer essa parte do teto aqui Vou usar o mesmo molde né, na verdade vou usá-lo e adaptar Para a gente poder fazer o corte né, o mais próximo possível Dessa curvatura aqui ó Bora lá? Então tá aqui o molde de papelão pessoal, o mesmo que a gente usou para cortar o teto né Só que aqui eu tive que acrescentar um pedaço de papelão aqui ó Né, então aqui eu coloquei aqui, prendi aqui com parafuso mesmo no próprio papelão Fiz esse corte aqui ó, para poder encaixar numa parte lá da van né E aqui a mesma coisa ó, tá? Aqui a mesma coisa, aumentei aqui Então feito isso é só marcar, ver a distância né, daqui até aqui certinho Cortar certinho né, e Serra tico-tico, a gente corta essa parte aqui que é arredondada E tá pronto o molde ó Aqui é o encaixe do canduíte né, que você vê a medida e corta né Aqui também, tem aquele canduíte que sobe né, então vai ficar por dentro do baú Aqui também tem aquele chanfro né, e esse dente aqui ó, dos dois lados Aqui também ó, encaixa lá né Então essa parte aqui ó, já medi, já fui, já voltei, já cortei, já tirei mais uma fatia, tirei outra fatia E assim vai, você vai, volta, vai, volta, para não perder material Você vai tirando de pouquinho em pouquinho para não perder material Aí ó, tudo isso foi retalhos ó, que eu fui cortando até chegar na medida que tá agora Agora aqui uma dica pessoal ó, o que que acontece A tendência, se ela tiver que envergar né, essa madeira aqui, a tendência é ela fazer isso né Nessa posição, porque é mais comprida, certo Então ela faria uma barriga aqui ó, tá Como que eu fiz o corte ó, pode ver Olha o sentido da madeira como que tá ó Assim, porque se eu fizesse ao contrário, assim de comprido né A tendência dela envergar é maior, vou dar um exemplo para vocês Nessa madeira aqui ó, daqui é uma madeira de 6mm né Aqui ó, ela fica muito firme assim ó Se fosse ao contrário, se ela fosse de comprimento assim Eu fosse fazer assim ó, ela envergaria muito mais fácil Então na hora de você fazer qualquer, qualquer móvel, qualquer prateleira Que vai ter um vão grande né, um vão grande Use ao comprimento os veios né, da madeira né, nesse sentido aqui ó No sentido do comprimento, tá bom Porque a tendência dela envergar assim é mínima Uma que vai tá parafusado naquela ponta lá né E não vai ter perigo Legal? Mais uma dica Agora aqui galera, como que a gente vai prender aqui né Aquela, aquela parte que eu cortei lá vai encaixar exatamente aqui ó Exatamente aqui e aqui, tá Como que a gente vai prender? Depois de colocada a madeira aqui né Então ela vai ficar aqui, certo Eu vou por baixo da madeira né Colocar o parafuso, parafusar aqui ó Então aqui tem uma base de lata Então vai ser parafusada aqui Em vários pontos né E aqui ó Aqui eu já marquei ó, onde vai ficar a madeira Então aquela madeira lá, que é a base né Ela vai ficar aqui ó, daqui E até lá Tem essa madeira aqui que eu já fiz ó Esse desbaste nela aqui ó A gente vai colocar ela aqui né Acertar certinho ó Colar e parafusar na lata Porque depois a gente vem por baixo aqui com a madeira ó E parafusa aqui ó Tá? Bem aqui ó Coloca a madeira aqui e parafusa Além de travar aqui também ó Nessa parte aqui Legal? Dos dois lados isso ó Primeiro pessoal, o que eu gosto de fazer? Faço primeiro esse furo certinho né Então já tá dimensionado com o risco que eu fiz aqui ó né Primeiro eu faço esse furo Coloco o parafuso Alinho aqui Coloco o segundo parafuso alinhadinho Vejo se tá alinhado mesmo Se não saiu fora do lugar Aí sim depois eu faço os outros furos necessários Já fiz aqui né Aqui também ó Agora tirar fora Tiro fora esse daqui Desparafuso tiro Tiro a fita crepe aqui também né Passo cola PU Bastante cola PU preta Entre a madeira e a lata Parafuso todos os pontos né E já fixa Já fixa ali para depois vim com a madeira por baixo Aí você me pergunta Joel, mas não seria mais prudente? Não teria mais apoio se você colocar a madeira em cima? Acredito que sim pessoal Tá, mas não vai mudar nada O que vai mudar é estética Por que? Eu colocando a madeira aqui ó Né Isso daqui vai ficar escondido dentro do baú Depois vem o revestimento que vai cobrir tudo né Se ficar por baixo aqui vai ficar por fora Dentro da cabine Então não acho legal Então por isso que eu preferi colocar com a madeira aqui E essa parte fica escondida no baú Tanto lá quanto aqui ó Então agora aqui a gente já vai colocar né Parafusar primeiro né Parafusar Cola PU Esperar secar Para amanhã só a gente vir com a outra madeira e colocar aqui Esperar secar bem Para poder terminar né Aí ó Já parafusei ó Aquele cabo ali depois a gente vai acertar certinho né Porque ainda vem ali naquele conduite ali ó Vem o cabeamento da câmera de ré Aqui a mesma coisa ó Aqui parafusado lá também ó Vários parafusos né De fora fora de fora fora Agora nós vamos dimensionar aqui ó Né A madeira que vai aqui né Tem que fazer também Tem uma curvatura aqui ó Então a gente vai ter que fazer também O molde com papelão para ficar justinho Tá aqui a madeira ó Né Compensado naval também Tá Aqui ó Eu vou deixar aqui tá marcado 31 Mas na verdade é 33 né Seria até aqui Eu aumentei um pouquinho Então daqui para cá ó Daqui para cá Essa parte aqui Eu vou ter um armário Ele vai ter Essa profundidade aqui ó 33 centímetros Então tem que considerar A porta desse baú A partir Do armário Certo Então eu já dividi aqui ó Eu vou ter esse espaço aqui ó Tá vendo o risco aqui ó Esse espaço aqui Vai ser a porta Tá Então já está dimensionado certinho Eu coloquei essas estacas aqui ó Para quê? Para não ficar curvado Para ele ficar retinho aqui ó Para não ter perigo de ficar degrau aqui Tá Agora nós vamos cortar né Esse vão aqui ó Cortar aqui né Deixar o buraco Para a gente começar a montar já A estrutura para a porta Agora aqui galera Para cortar esse vão Que vai a porta né Certinho Que que eu vou usar Essa máquina aqui ó Essa serra né Com essa régua guia ó Então a gente coloca aqui ó Ela já está na guia certinho né Medido bonitinho A gente vem com ela aqui ó Desce aqui E serra né Até aonde né Essa serra ó Então ela faz o furo ó Faz o corte né Certinho ó Então a gente faz em todos os lados Aqui também E a pontinha depois que fica A gente vem com uma serra tico tico Coloca aqui né E termina de cortar Daí você fica com o corte Retinho Depois de feito o corte ó Nos quatro cantos A gente vem com a serra tico tico Aqui ó Coloca aqui E corta né Essa beiradinha Esse cantinho aqui Que fica ó Tá Prontinho ó Prontinho ó Já tem o vão né Da porta ó Pronto Aí ó Só conferindo ó galera ó Certinho ó Deu certinho aqui Lembrando que o armário ó Ele vai daqui Pra lá né Então aqui já tem a O vão da porta Agora a gente vai fazer um batente né Aqui ó Né Por dentro né Pra quando a porta vir bater E aqui também Colocar um pedaço ó De MDS Pra gente ter sustentação Pra colocar a dobradiça Tá Aqui na parte de baixo Aqui também ó Pra não ficar isso aqui né Aqui a gente vai colocar um pedaço De madeira aqui De compensado naval também né Passar a tupia Pra ficar arredondado aqui E também aqui Porque aqui depois A gente vai colocar carpete né Então pra ter um acabamento melhor A gente vai fazer isso agora Ó Já cortei as madeiras Essa que eu falei pra vocês Que ia ser o batente né O que que é o batente ó É isso daqui ó Mais ou menos tá Depois eu acerto certinho Lógico Então aqui ó Fica o batente aqui Pra porta Já ter onde bater ó Tá Essa parte aqui ó Ela vai Aqui Assim Depois né Pera aí Não é fácil não Gravar e montar Porque aqui ó É a base Pra colocar a dobradiça Então só essa madeira aqui Não basta Então tem que colocar essa daqui Pra colocar a dobradiça E Aqui também ó Aqui embaixo né A parte inferior Pra dar acabamento Eu cortei uma madeira como essa ó De três centímetros Um pouco mais de três centímetros né E Passei o que ó Passei a tupi ó Pra ela ficar arredondada ó Então vai ter um acabamento redondo né Porque ali é um local Que você pode bater a cabeça né Até acostumar E esse daqui ele vai Aqui assim né Assim ó Tá na parte inferior Aqui ó Já parafusamos essa parte Que a gente arredondou né De fora a fora Agora nós vamos colar aqui ó Aqui nessas bordas aqui ó Pra deixar tudo branquinho A gente vai fazer isso primeiro Porque fica mais fácil E depois Cola de sapateiro ó Ó Já coloquei as fitas ó Os quatro cantos Agora esses furos aqui Que ficou Parafuso ó A gente vai passar massa plástica Onde tiver furinho É Imperfeição Aqui também que eu errei ó Fui direto Passar massa plástica Que eu já colei né Então não tem problema Massa plástica tá aqui ó Passar massa plástica Tanto para todos os furos Imperfeições né Depois lixar Aqui ó Massa plástica Já lixada Todos os furinhos né Aqui também ó Onde eu tinha cortado direto E aqui ó Esqueci de falar pra vocês A gente tem que colocar antes Também isso daqui ó Aqui é onde vai fixar né A gente vai fazer o furo Pra colocar a dobradiça Então aqui também Eu já parafusei ó Já Passei massa plástica E lixei Aqui ó Também passei bordo Coloquei bordo Onde é o batente né O batente ele vai Assim aqui ó Vai encaixar daqui né Certinho assim ó Nos três cantos Pra porta bater Tá Aí galera Essa parte aqui Tá pronta já ó As bordas todas feitas né Agora a gente vai Revestir isso daqui né Com esse PVC branco aqui ó Com cola de contato Tá aí ó Vamos lá E aí galera Seguinte Tava colando PVC aqui ó Na porta do baú Mas não deu certo não Empelotou tudo ó Tive que tirar Perdi o material Mas acho que vai dar Pra recuperar essa parte aqui ó Agora eu tô tirando a cola Tem que tirar toda a cola né Dar uma lixada Pra depois Recomeçar Do zero Não deu muito certo não Mas vai dar Aqui galera Já colei ó O laminado PET Que eu tenho chamado de PVC né Que na verdade é um PVC né É um plástico Laminado PET Já colei com cola De contato ó Já dimensionei lá Já coloquei aqui os furos ó Fiz os furos Agora colar esse batente aqui né Da porta Colar aqui Parafusar Direitinho E já colocar isso daqui no lugar Já tá tudo certo no baú né A base dele ó Então o que eu vou fazer Eu parafusei Coloquei no lugar Vi que tá tudo ok Vou tirar de volta pra quê Pra carpetar essa parte aqui E também a parte de baixo Eu vou colocar carpete né Vou colocar sobrando Na parte de baixo ali Pra gente cobrir aquela parte ali também ó Pra dar acabamento tá Poderia colocar aqui no lugar Poderia Mas Vai ficar bem mais fácil Colocar ele em cima de uma bancada E colar o carpete Aqui também já fiz os furos ó Onde vão os alto-falantes Tá Agora a gente vai fazer isso Tirar Pra colar o carpete Já colei ó galera Coladinha Na verdade essa parte aqui de baixo Que tá embaixo né É virada É na parte de cima E agora cortar aqui Cortar as bordas certinho Aqui eu vou deixar sobrando um pedaço né Do outro lado na verdade Pra poder fazer acabamento Cortar certinho aqui Certinho lá E depois colar Essa parte aqui Que na verdade é a parte inferior É a parte de baixo né Aí ó Como que ficou o baú ó Já revestido aqui né Aqui eu passei cola também Vou revestir aqui com carpete Aqui também ó Aqui embaixo ó Eu deixei sobrando essas abas aí Por quê? Eu vou revestir ó Até a borracha aqui ó Tá Então agora eu vou acertando né De pouquinho em pouquinho Cortando né Pra fechar toda essa parte branca Que tem aqui Que aparece a lata né Que aparecia a lata Essa daqui ó Eu vou revestir ó A frente do baú pronta Pessoal ó Parafusada ali ó Não tem problema Aparecer o parafuso Porque depois ó Aqui vai uma madeira aqui né De acabamento Batente pronto A porta depois a gente vai colocar aqui né Parafusar dobradiço aqui A porta eu vou fazer mais pra frente Porque eu estou definindo a cor ainda né Não vai ser branca Vai ser de outra cor Tá Ali parafusado também ó Aqui As caixinhas de som Revestir ó Com carpete O fundo todo pronto ó Já revestido Acabado com carpete Aqui esse daqui Depois a gente vai Arrumar direitinho lá Aquele fio branco ali ó Que eu já puxei É o fio da câmera de ré Depois a gente vai instalar Tá Aqui embaixo Também ó Tudo revestido já com carpete ó Aqui para colocar aqui ó Para colar A gente tira essa borracha aqui Solta ela Só encaixada né Cola o carpete Depois a gente corta com estilete E encaixa de novo a borracha Alto falante no lugar Aqui arredondado ó Lembra que eu mostrei para vocês Para ser atopia Então onde termina aqui ó A lâmina PET Já começa o carpete Então galera Vocês viram aí Como que eu fiz a montagem Desse baú aqui ó Né Com o revestimento em carpete Revestir em carpete Tanto na parte interna Quanto na parte externa E a vantagem De você primeiro Fazer a madeira né Corte da madeira Deixa certinho Encaixada Depois reveste com o carpete Para depois fixar no lugar Facilita muito a sua vida Então ficou um baú ó Muito bom Num espaço que praticamente Ficaria perdido No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês ó Como que eu fiz esses armários aéreos ó Inclusive ó Mostrando detalhes ó Dessa iluminação aqui Que tem na parte superior do armário ó LED embutido Então vou mostrar No próximo vídeo para vocês Os detalhes O passo a passo Desses armários Como que foi feita a fixação A maneira correta de fixar Para você fixar na lata Para não correr o risco De com o andar do carro né Ele soltar Então todo o processo de montagem Eu vou mostrar no próximo vídeo Beleza? Mais uma vez eu peço para você Que não é inscrito ainda Se inscreva Ative o sininho Assim você vai ser notificado Dos próximos vídeos Que a gente vai soltar Beleza? Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu